Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amor, estou sofrendo Passando um pedaço Se estou merecendo Perdoa meu doce amor Me ensina a voltar que eu vou Chega de tanta dor, chega de sofrer Perdoa meu doce amor, me ensina a voltar que eu vou Chega de tanta dor, chega de sofrer Vamos junto! Amor, estou sofrendo, passando um pedaço Se estou merecendo Perdoa meu doce amor, me ensina a voltar que eu vou Chega de tanta dor, chega de sofrer Perdoa meu doce amor, me ensina a voltar que eu vou Chega de tanta dor, chega de sofrer Quer saber? Deu de poesia, alegria e minha paz Quer saber? Ainda amo demais O vinho acabou, mas a taça ainda não quebrou Não diga que a fonte cegou Se você me der mais uma chance no futuro, ele é seguro Nunca mais, amor, eu juro, você vai chorar por mim Você não vai chorar por mim, não vai, não vai, não vai Se você me der mais uma chance no futuro, ele é seguro Nunca mais, amor, eu juro, você vai chorar por mim Você não vai chorar por mim, não vai, não vai, não vai, quer saber Não vai, não vai... Obrigado.